O campo grande tô chegando pra cantar o meu modão Levante a mão pra cima Tudo começou com um olhar diferente Eu estava tão triste e você sonhou pra mim Meu corpo estrela e seu, meu coração disparou Naquele momento que eu senti foi amor Nós entramos sem tempo e o amor foi tema Neste momento o filme começou Perdi a cabeça e estou apaixonada O que eu quero é ser sua namorada Quero te abraçar, quero te beijar Quero te levar pro céu, quero ter você aqui comigo E te dar meu doce mel Quero te abraçar, quero te beijar Quero te levar pro céu, quero ter você aqui comigo E te dar meu doce mel Um jeito de olhar pro céu, quero te levar pro céu E te dar meu doce mel E a vida é muito fácil, mas eu já fui pesado Eu em vez da impulsiva, eu só andava do meu lado Eu senti na baú e queria o meu bem Agora eu vivo a eles, não vem que aqui na frente Agora eu vivo a eles, não vem que aqui na frente O campo grande tô chegando pra cantar o meu modão Levante a mão pra cima e bate na mão na mão Não vou campo grande, tô chegando pra cantar o meu modão Levante a mão pra cima e bate na mão na mão Senhoras e senhores, estamos aqui com Rosane Rudinei aqui no estúdio Vamos lá, eu queria música, é melhor Olha aqui Rosane Rudinei daqui a pouco vai cantar aqui no estúdio com a gente E pra você, bom dia dona de casa Um beijo pra Margarete Já eu tenho as suas ligações Calma lá, um beijo pra Cláudia também Que tá na sintonia, ela disse que ia estar ligadinha hoje Só pra curtir de perto, do lado rádio A dupla sintonia, a Rosana e Rudinei Eles já estão aqui no nosso estúdio E nós vamos bater um palco Bom dia a você e a todos os ouvintes da Maracanã FM É isso aí, bom dia a todos aí Bom dia a todos os ouvintes da Maracanã FM Ó, antes de ir mal, como que tá a carreira de vocês? Vocês já estiveram aqui um ano passado aqui no nosso programa E queria saber como que foi aí Porque se eu tirar pra cá, eu percebi que vocês destacaram muito na cidade A carreira tá indo bem, graças a Deus as portas se abriram Estão se abrindo cada vez mais E a gente não para de divulgar o nosso trabalho Que é o nosso CD, o Campo Grande tá chegando E em breve a gente também vai estar lançando mais músicas Mais CD pra vocês, pra galera Tem um projeto agora para o fim do ano Que é gravar um DVD em Campo Grande Fala mais a respeito dessa ideia De onde surgiu Porque eu acho que é o sonho de todas as duplas da sertaneira Principalmente quando o moço que se torna mais conhecido Ele quer gravar um DVD Pra destacar mais o seu trabalho Até pras pessoas poder curtir em casa e acompanhar melhor o trabalho É isso aí, a gente tá com um projeto aí pra dezembro desse ano Vamos fazer a gravação do nosso primeiro DVD em Campo Grande Realização de um grande sonho Que é de todas as duplas Cada dupla tem o seu sonho de gravar seu CD, seu DVD E a gente, graças a Deus Em dezembro a gente vai gravar o nosso aqui em Campo Grande Estamos divulgando bastante o trabalho aqui na cidade de Rio E só lembrando que a dupla não é de Campo Grande Hoje vocês residem em Campo Grande Quanto tempo vocês estão morando aqui? Então, vai fazer três anos, né, Rosana Que a gente mora aqui em Campo Grande A gente é natural de Campo Grande Mas a gente leva o nome da cidade de Cochim Onde tudo começou Onde a gente aprendeu a tocar, a cantar E a gente leva o nome da cidade A parte de infância de vocês foram Vocês começaram por lá, né? O início da carreira aqui A nossa vida na música começou lá em Cochim, né? No Sobubá Qual que vai ser a música que vocês vão apresentar para o nosso ouvinte? A gente vai mandar a Jeito de Olhar Que é uma das músicas de trabalho da dupla Vamos lá, Rodinei Rosana e Rodinei aqui na 106.3 Vamos lá, Rodinei Tudo começou com um olhar diferente Eu estava tão triste, você sorriu pra mim Meu corpo estremeceu, meu coração esparou Naquele momento que eu senti foi amor Nós brincamos em cena e o amor foi o tema Neste momento que o mundo começou Perdi a cabeça, estou apaixonada Tudo que eu quero é ter essa namorada Quero te abraçar, quero te beijar Quero te levar pro céu Quero ter você aqui comigo Quem te dá meu doce mel Quero te abraçar, quero te beijar Quero te levar pro céu Quero ter você aqui comigo Quem te dá meu doce mel O jeito de olhar te mostrando é muito bem Maracanã é bem Joga na cara, diz pra todo mundo que sou Um beijo que te faz infeliz Então por que me escolheu? Joga na cara, diz pra todo mundo que sou Aquilo que você nunca quis Então por que me escolheu? Tô indo embora, tô caindo fora Não quero essa vida assim pra mim Tô indo embora, tô caindo fora O passado já foi e não tem mais volta Joga na cara, diz pra todo mundo que sou Um beijo que te faz infeliz Pony Cat Babi usa lenço pra esconder a careca Você sabe que ela rapou a cabeça lá no programa Pânico da Band Eu lembro que tem o maior polêmico Você viu, semana passada, foi domingo Todo mundo comentou no Facebook Exatamente Tem um monte de gente aqui em Campo Grande que faz isso Puts, eu perdi o compromisso Também chapou o globo Olha, aí outro dia nem lembra Vamos a outra notícia aqui Silvio Santos perde a calça durante a gravação Olha, como que aconteceu isso? Ah, ele tava lá conversando e tal De repente a calça dele afrouxou e caiu Ele saiu segurando assim O Liminha já foi correndo Pegar ele, enfim Dando risada lá na gravação É mole Também com a idade que ele tem Perder as coisas não é muito difícil Verdade Ô Campo Grande, tô chegando pra cantar o meu modão Levante a mão pra cima e bate na palma da mão Ô Campo Grande, tô chegando pra cantar o meu modão Levante a mão pra cima e bate na palma da mão Minha vida é muito bela Não tenho que reclamar Trabalho todo dia Minha vida é cantar Só ir me ter